Estou aqui na rua Forte do Leme 1150 Denunciamos um buraco na via E a prefeitura fez aqui um trabalho agora Com qualidade, né? E vou mostrar pra vocês a realidade e o fato A prefeitura aqui, ó, fazendo tapa-buraco Fizendo trabalho aqui das guias, ó Arrumaram as guias, tá? E aqui não vai mais ter problema de buracos Pelo menos a princípio, né? Tá aí, ó O pessoal tá colocando um buraco E vamos ver até onde ele vai Isso é por aqui, ó Tá aqui o pessoal da potência Qualquer problema, a gente vai acima mesmo Tá aí, ó Prefeitura em ação Bom dia Beleza? Tá aí, ó Só que ainda tá faltando ali um recente ali, ó Ali tem mais um resto Só lida essa segunda parte Mas aqui Tchau 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 Tchau